Olá, pessoal, boa tarde. Então, para quem não me conhece, meu nome é Glaucia e eu hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre desenvolvimento e validação de métodos analíticos. Eu coordeno o curso, né, que tem esse mesmo nome, no Instituto Racine, e estou, na verdade, aqui para convidá-los a participar do nosso curso. Quem tem intenção aí de atuar diretamente com desenvolvimento de método, quem já atua e precisa de um pouco mais de informações, né, a respeito dessa área tão importante, vai ter bastante coisa para discutir com a gente e as nossas inscrições estão abertas. Estamos na turma 3, né, e, portanto, tem ainda tempo para vocês se inscreverem. Pessoal, para falar um pouco sobre desenvolvimento de métodos, eu trouxe aqui um pequeno material, né, uma pequena amostra desse grande aspecto que temos para discutir, ok? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês um pouquinho desse assunto e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, né, falando um pouquinho sobre algumas características do desenvolvimento de uma ligação de métodos, eu tenho experiência nessa área desde a época, antes até da graduação, porque eu já trabalhava em laboratório de cromatografia, e a cromatografia é, de verdade, a nossa grande técnica analítica, que dá suporte, principalmente nas indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias, e atende às características de desenvolvimento de métodos para análise de teor, enfermidade, solução, impurezas e todas as nossas mais detalhadas, né, características em relação ao que é necessário conhecer do controle de qualidade dos produtos. Para falar hoje, eu escolhi, então, destacar os aspectos principais do desenvolvimento e analisação de métodos analíticos, justamente relacionados com o desenvolvimento e atualização de produtos com foco nos métodos cromatográficos e também um pouquinho de espectrométricos. Então, métodos espectrométricos que acabam dando suporte e esclarecendo algumas dúvidas que a gente ainda fica quando tem os métodos desenvolvidos por HPLC, por CG e, portanto, na cromatografia. Bom, então, um pouquinho dos nossos objetivos aqui, eu posso listar e dizer para vocês que é apresentar uma visão geral, né? A gente tem um pequeno tempo para tudo isso que a gente tem que conhecer a respeito de técnicas analíticas, mas a gente vai falar os pontos mais essenciais, né, do desenvolvimento de novos produtos e tudo que está envolvido no processo também de melhoria de produtos farmacêuticos em relação a necessidades de registro e até a necessidade de inclusão de novos fornecedores de IPA. Com isso, a gente precisa destacar as ferramentas analíticas, a importância de conhecimento das ferramentas analíticas nesse processo de desenvolvimento farmacêutico. Então, dois grandes aspectos, o desenvolvimento de produto, com as etapas, com os custos, com o mercado e as técnicas como ferramentas, né? E o uso desse método analítico permitindo avaliar matéria-prima, desenvolver e validar os métodos para controle de qualidade, garantindo, então, a qualidade, né, dos nossos medicamentos, a garantia da qualidade e das melhores formulações viáveis, a versatilidade, os custos e tudo isso, né, versus o conhecimento na área e um pouquinho de validação de métodos. Desenvolvimento dentro da indústria é um ponto muito importante. Então, é claro que cada pecinha tem a sua utilidade, tem a sua importância, mas nesse conjunto de informações, aquela peça relacionada ao desenvolvimento, eu posso dizer que representa crescimento e, portanto, representa uma peça fundamental. A empresa que quer se firmar, quer se destacar no mercado, ela não pode ficar parada, ela precisa trabalhar em inovações e, portanto, o foco no desenvolvimento acaba sendo crucial. Quando a gente fala de desenvolvimento de produtos farmacêuticos, a gente tem que começar procurando patentes, fornecedores, fazer uma prospecção de IFAs com aquelas características adequadas para obter o produto desejado, tem que verificar também se existem produtos de referência ou outros com ações similares ao pretendido, tem que definir uma estratégia de mercado e aí começar os testes, incluindo a pré-formulação, os lotes testes, dos lotes pilotos e tudo isso vai estar vinculado com o desenvolvimento e a validação dos métodos analíticos. A função, né, dessa grande atividade aqui, que tem muitas vertentes, é avaliar a qualidade tanto das matérias-primas e dos produtos até definir as especificações ideais para garantir a qualidade, a eficácia e a segurança desse medicamento novo que vai ser colocado no mercado. Bom, cada medicamento vai ter uma característica, cada formulação vai ter uma característica, às vezes a gente tem que esclarecer, inclusive, qual que é a ação pretendida, o ponto de mercado que se pretende com aquele produto, então tem muitas relações frente a isso, mas uma das características que tem impacto aqui, justamente no nosso ponto de desenvolvimento de método, é a forma farmacêutica. Então, a forma farmacêutica do produto que a gente vai desenvolver vai estar linkada a uma série de decisões, no desenvolvimento analítico, e a definição do IFA, com certeza, seria também um ponto aqui crucial. Então, o tipo de sal, se ele vai ser anidro, se ele vai ser hidratado, a potência, a estrutura, o polimorfismo, então essas características do IFA vão ser muito significativas, né, de extrema relevância, e, portanto, a gente inicia o nosso processo de conhecer esse novo produto, definindo justamente essas características. Aqui eu coloquei um aspecto bem geral, né, então aqui a gente tem um ponto de cada uma das principais formas farmacêuticas líquidas, com as suas características mais importantes, só para destacar que em cada um dos casos, quando a gente pensa em desenvolver um método, a gente tem que ter informações, e cada informação vai levar a uma decisão diferente, que pode levar a uma técnica analítica diferente, ou a uma característica e condição analítica própria. Então, aqui, né, a gente tem situações que devem ser consideradas no caso de suspensões, no caso de soluções estéreis, no caso de xaropes, de soluções ortálmicas e etc. Na parte de desenvolvimento de produto, olhando pelo lado do desenvolvimento analítico, então, a gente pode dizer que as principais atividades vão estar aqui, ó, na análise da matéria-prima, então, não só o insumo farmacêutico ativo, como também os excipientes, para verificar, inclusive, se existe compatibilidade comprovada dos excipientes pretendidos, e aí a gente vai estabelecer aqui as especificações e os próprios métodos de análise. Análise do teste, então, aquele primeiro teste que foi feito com a formulação, até mesmo antes disso, com as amostras prévias, né, que são recebidas, para avaliar, inclusive, as próprias matérias-primas. Análise do medicamento de referência, para fazer um contraponto, para ter, então, um ponto aí de comparação. Análise de lotes de desenvolvimento e lotes de loto. Perfis de dissolução, caso de compostos que têm caráter aí sólido. Estudos de impurezas. O aspecto aqui das impurezas, hoje, ele é crucial. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque impureza pode significar falta de segurança. Impureza pode significar a probabilidade de ter uma outra substância química com aspectos extremamente temerosos, né, quer dizer, negativos, incluídas naquela medicação, e que, então, perde a sua confiança. Então, a gente precisa aqui fazer uma caracterização muito grande de impurezas. Temos várias preocupações, tanto em impurezas orgânicas, inorgânicas, então, do tipo elementares, impurezas na forma de solvências, residuais, impurezas que podem ser, inclusive, isômeros, né, então, isômeros óticos, que têm a ver com a viralidade e etc. Temos que fazer o estudo de seletividade, até para que se comprove, né, que essa metodologia também vai ser útil para análise de estabilidade, a gente faz aqui nesse item estudos de degradação. Então, degradação forçada, desafiando aquele nosso medicamento para verificar se são formadas outras substâncias que vão ser produtos de degradação, através de reações químicas, e a gente vai ter um método para analisar também essa nova situação que pode aparecer com o ciclo de vida do próprio produto. Estabelece especificações, métodos, né, para produto acabado agora, e também aqui os próprios estudos, né, de estabilidade, cumpridos dentro de todas as regras. Valida os métodos e acompanha a própria estabilidade. Então, o desenvolvimento analítico, ele tem muitas ações. E pode estar relacionado aqui, não só com o desenvolvimento de produto novo, né, mas também com a assistência à produção, no caso de turbo-shooting, então, acontecer um problema, a gente tem que identificar o que está acontecendo de errado, o produto não tem mais aquela característica, aquela performance pretendida, tem que ser feito um novo redesenvolvimento, uma melhoria. Então, o desenvolvimento analítico vai estar ligado também ao estudo de estabilidade, e por fim, a própria validação de métodos analíticos. Então, a gente tem todo esse envolvimento, né, desde o lançamento de produtos aí que podem ser genéricos, similares, inovadores. A gente vai ter aqui foco em incremento e expansão de portfólio da empresa, né, como eu falei lá no comecinho, quem não investe em desenvolvimento fica estagnado. E quem fica estagnado vai perdendo marca no mercado, né, vai perdendo, então, posições no mercado, e não garante a sua sobrevivência. Então, a gente precisa investir em expansão do portfólio, desenvolver novos produtos. Às vezes, também é necessário redesenvolver, melhorar fórmulas já registradas e comercializadas em épocas, inclusive, onde a própria legislação não era tão detalhista, né, como é nos tempos atuais, e esse redesenvolvimento, às vezes, pode, inclusive, causar aí grandes impactos. E a gente deve fazer também a inclusão de novos torcedores, para não ficar na situação de depender de uma rota sintética única, mas incluir um novo fornecedor, fazer pesquisa de nossos fornecedores, trocar fornecedores, também vai ter aí um trabalho muito grande, na verdade, vai envolver aí vários aspectos sobre o como comprovar se a qualidade ideal pretendida continua sendo atendida, se esse novo fornecedor tem características características muito diferentes, similares, ou melhores, inclusive, em relação às características originais, mas que deve ser comprovado, então, com comparativos analíticos. Então, aqui, se for, por exemplo, um produto final na forma sólida, a gente vai ter que fazer um perfil de dissolução, vai ter que fazer um perfil de degradação por conta do próprio IFA, né, que está sendo substituído, e que pode agora apresentar, não o IFA substituído, o fornecedor do IFA, né, que vai ser um fornecedor diferente, e isso pode acarretar em mudanças, né, significativas na qualidade, na eficácia e na segurança do nosso produto, e isso não pode acontecer. Então, deve-se comprovar, frente comparativos analíticos, que tudo está seguro, ok? Bom, e o desenvolvimento de método vai começar como? Vai começar pela pesquisa. Então, a gente tem aí uma série de referências que devem ser buscadas, porque a gente precisa se basear, né, em informações reais, de conhecimento próprio, para iniciar esse trabalho árduo aí, que é o desenvolvimento de método. Então, em relação ao insumo farmacêutico ativo, nós devemos coletar as informações de propriedades e características físico-químicas, rota de síntese, e aí a gente vai ter aqui chance, né, de conhecer exatamente a estrutura cristalina, se existem polimorfos, então, se existem outras formas geométricas ali relacionadas com aquela estrutura, deve-se conseguir informações detalhadas sobre o tipo de sal, para avaliar, inclusive, solubilidades, PKA, né, que vai também estar impactando no desenvolvimento da nossa fórmula e do nosso método, se existem, quais seriam os tipos de solventes residuais que a gente deve esperar, de onde vem esse solvente residual? Da própria rota sintética. Então, de acordo com o fornecedor, ele pode ter diferentes rotas de síntese, aquela mesma substância, né, pode ter diferentes rotas de síntese, e diferentes solventes vão ser entregados. A gente tem legislação, a gente tem regulamentação, a gente tem guias internacionais que vão apontar quais são os limites para esses solventes, dependendo do próprio tipo de solvente e toxicidade envolvido. Então, a gente tem também que caracterizar as impurezas e buscar na literatura as possíveis impurezas que seriam esperadas para aquela situação, as compatibilidades químicas, possíveis reações e mecanismos de degradação, possíveis isômeros que devem ser estudados, e a toxicidade, tanto para prevenir algum tipo de problema durante a manipulação, riscos e perigos, né, em relação à saúde e as questões ocupacionais, e também, posteriormente, pensando, inclusive, na segurança do próprio produto. Então, a gente tem que ter informações vindas do Drug Master File, né, com o DMFA e do insumo farmacêutico ativo, a gente tem que ter acesso às farmacopéias, o próprio laudo do fornecedor vai ter informações pertinentes, importantes, existem aí artigos, algumas literaturas específicas, em casos particulares, né, a bula, muitas vezes, se é um produto que já tem referência no mercado, então a bula pode trazer algumas informações que devem também ser de conhecimento, o próprio produto de referência, e o departamento aí farmacotécnico tem que ser envolvido também, porque, muitas vezes, dados físicos, dados iniciais de manipulação vão ser úteis no processo de desenvolvimento de métodos. Quer dizer, para começar a desenvolver um método analítico, quanto mais informações, melhor. A gente não começa pelo laboratório, a gente começa pela pesquisa bibliográfica, ok? E aqui eu coloquei uma listinha, né, de possíveis referências, muito significativas, que são as nossas farmacopéias. Na verdade, a nossa farmacopéia, em particular, é essa daqui, que é a farmacopéia brasileira, aqui a foto é da quinta edição, mas estamos, né, com a vigência da sexta edição, e a farmacopéia brasileira é de consulta livre, então a gente pode ter acesso pelo próprio site da Anvisa e ter aqui o download, né, do volume 1 e do volume 2. Então, aqui na farmacopéia brasileira, a gente vai ter tanto a monografia da substância química, então, do insumo farmacêutico-ativo, que desejamos trabalhar, e em muitos casos, a gente vai ter também a monografia de produtos acabados. E ainda, métodos gerais. Então, alguns métodos que são, por exemplo, paralelos a todo um desenvolvimento mais sério, né, mais pesado, vamos dizer assim, sério tudo é, né, mas mais pesado. Então, a gente vai buscar aqui. Então, o método geral para análise, por exemplo, de pH, de solubilidade, então, como executar essa atividade deve-se seguir de acordo com o que está descrito aqui na farmacopéia brasileira. E as outras farmacopéias? Quando que a gente vai usar? A Anvisa, ela tem uma orientação, né, para todo mundo que é dessa área, que é o seguinte, a farmacopéia brasileira é a nossa primeira referência. Não tem na farmacopéia brasileira, então, a gente começa a buscar nos demais. Existe uma resolução em relação a isso, tomar RDC, que diz, inclusive, a ordem de prioridade, né, e a USP vai vir aí nessa sequência. Na verdade, a alemã vem primeiro na sequência, depois vem USP, vem EP, vem BP, e aí a gente vai ter, inclusive, que não está nessa lista aqui, não está mostrado aqui, japonesa, e a gente vai buscando até completar todas as possíveis farmacopéias, e se não tiver nenhuma farmacopéia, aí sim a gente vai fazer um desenvolvimento que vai ser independente, né, do que a gente encontrou, ou a gente pode, inclusive, tentar se basear pelo próprio, pela matéria-prima, né, pelo insumo farmacêutico, e mesmo que a gente esteja fazendo um produto acabado, se este não está em nenhuma farmacopéia, ok? E outro lugar que a gente hoje precisa consultar e precisa conhecer e deve aí dar bastante valor é o CH. Então, o CH, na verdade, é um órgão, né, que tem a participação de diferentes representantes, e isso a nível mundial, então ele é aceito por países da Europa, por Estados Unidos, por Canadá, por Suíça, por Japão, e é um órgão muito sério, então aqui ele garante a harmonização, né, de várias situações, então ele coloca à disposição do setor farmacêutico guias que representam situações que vão medir tanto qualidade, como segurança, como eficácia dos produtos farmacêuticos. Então, ele tem, na verdade, quatro tipos de documentos diferentes, então quatro tipos de guias diferentes, que é justamente os guias da qualidade, segurança, eficácia, e esses que são considerados multidisciplinares. Aqui nesse item de multidisciplinares, hoje a gente encontra um em particular que ganhou uma atenção muito grande, que é o M7 que trata de impurezas multagênicas, genotóxicas, né, e não tinha um outro ponto de apoio para a gente buscar informações dessa área, e aconteceu, né, de aparecer toda uma problemática envolvendo nitrosaminas, toda uma situação que reforçou as preocupações previamente existentes a respeito de toxicidade, e aí ele ganhou um destaque aqui, tá bom? Nessa área de qualidade, nós temos itens aí de rotina, né, de preocupação, que são ligados à estabilidade, que são ligados à própria validação, então a gente tem o Q1, a gente tem o Q2, a gente tem o Q3, que é de impurezas, e tudo isso, então, focado em aspectos importantes para garantir qualidade. Aqui na parte de segurança, a gente vai ter alguns ensaios recomendados ou guias, né, de como executar ensaios na área para testes, né, não clínicos, e aqui também eficácia relacionada aí a aspectos que também podem ser toxicológicos, a partir de biotecnologia, e etc., tá bom? Então, aqui, abrindo um pouquinho dos guias da qualidade, a gente tem aqui referências que deram origem a muitas RTCs que hoje a gente tem vigente, e, na verdade, isso daqui foi bem antecipado em relação às nossas regulamentações. Só para vocês terem uma ideia, a gente fala bastante hoje de validação analítica, a gente tem uma legislação muito boa em relação a garantir características importantes da validação analítica, né, então hoje a gente tem vigente a RDC 166 de 2017, que é muito completa, que tem aspectos estatísticos muito importantes, mas os itens de validação aqui do ICH começaram a serem colocados em disponibilidade em 1994. E a estrutura de parâmetros básica, na verdade, é a mesma que a gente tem até o momento. Então, é uma documentação aqui muito consolidada, né, porque ela já está madura em relação a muitos itens. Por exemplo, somente recentemente é que a gente começa a ter um pouco mais de menção, né, sobre aspectos relacionados aqui a gestão de risco da qualidade. Somente recentemente a gente começou a falar, por exemplo, do uso de ferramentas como Quality by Design para fazer desenvolvimento, mas isso já era apontado aqui no ICH, tanto no item do Q8, quanto do Q11, um pouquinho aqui do Q10, então, são referências aí, né, que já passaram por muita história e que são muito confiáveis, portanto, tá? Aqui na parte de impurezas também tem coisa que hoje a gente está começando a fazer, né, melhor, ou está se preocupando com maior atenção, mas que já era apontada há bastante tempo aqui no ICH. Bom, e tem também um portal aqui que eu gosto de destacar toda vez que eu falo de desenvolvimento, toda vez que eu falo de inovação, de desenvolvimento de método, procura de IFAS, né, que é o COIFA. Então, o COIFA é um site organizado pela própria Anvisa, na verdade, pela coordenação de registro de insumos farmacêuticos ativos, e que traz aí um apanhado muito bom de muitas características aí significativas, incluindo leis e decretos, RDCs que estão envolvidas nesse processo, que são importantes, em relação a uma conduta geral, em relação ao insumo, em relação ao produto acabado, guias da própria Anvisa que esclarecem RDCs, né, relacionadas a esses processos e desenvolvimentos, e ainda algumas características aqui de perguntas e respostas, permitindo, inclusive, uma interação, né, do setor regular e do setor, então, que vai fazer o controle, tá? Então, aqui a gente tem o próprio manual técnico descrito com todos os itens que a gente deve incluir no relatório técnico que deve ser submetido, então, isso facilita um pouco a vida aqui do trabalho de quem está relacionado diretamente com o registro de novos produtos, o próprio pessoal da área analítica, então, tem acesso a um conhecimento rápido aqui, faz um checklist rápido, né, de todos os itens, de todas as preocupações das Ienes, né, instruções normativas, dos guias, que vão servir de referências para a própria conduta no laboratório em relação aos testes específicos. então, aqui, por exemplo, a gente tem também uma planilha para ajudar no cálculo das impurezas, então, aqui a gente consegue visualizar, tá aqui, ó, esse cálculo, né, então, aqui a gente consegue ter um facilitador, uma ferramenta que facilita fazer o cálculo das próprias impurezas, limites dessas impurezas que podem estar presentes e que devem ser listadas, né, no nosso método, na forma de especificação, então, aqui a gente coloca a dose máxima diária do IFA e, ao calcular, ele vai indicar para a gente qual que é aquele limite recomendado, qual que é aquela especificação. E aqui a gente, inclusive, consegue ver o guia, né, e a própria RDC que está relacionada com esse item. A RDC 53 de 2015 também é uma RDC muito importante, né, que o desenvolvimento tem aí hoje uma atividade muito desafiadora, né, para atender, porque aqui a gente precisa conhecer o perfil de degradação, fazer aí uma proposta do mecanismo, né, do perfil de degradação, precisa saber a diferença do que deve ser notificado, do que deve ser quantificado, do que deve ser qualificado em relação às possíveis impurezas. Aqui tem um pouquinho das impurezas mutagênicas, que eu falei que a gente segue aqui o ICHM7, solbentes residuais, impurezas alimentares, que a gente vai seguir metodologia que tem relação aí com o ICP, né, que é algo também um pouco mais novo dentro da indústria farmacêutica, e tudo isso a gente fala durante o nosso curso de desenvolvimento de método. Então, a gente fala como fazer aqui o desenvolvimento usando o ICP, então, espectrometria de emissão atômica, né, com plasma indutivamente acoplado, a gente fala como que a gente caracteriza aqui os solbentes residuais usando a cromatografia gasosa, então, explica a técnica, conceitua a técnica e fala dessas aplicações com detalhes e principalmente, né, o que é mais interessante com exemplos. Então, eu trago muitos exemplos aí de produtos diferentes, de desafios diferentes, né, de especificações diferentes que a gente tem que atender nesse universo. As impurezas orgânicas acabam focando principalmente nas técnicas analíticas, quer dizer, as técnicas analíticas que a gente mais vai empregar aqui em relação à quantificação de impurezas orgânicas estão relacionadas com a cromatografia mesmo, com HPLC, né, principalmente, e um pouquinho de HPTRC, que é a Tim Lyer Cromatógrafo de alta eficiência, então, cromatografia em camada delgada de alta eficiência, e tem os desafios do próprio desenvolvimento. Então, desenvolver um método por HPLC significa conhecer muitas colunas, para que serve cada uma das colunas, quando escolher uma ou outra, a gente tem aqui o desenvolvimento do método também de acordo com as fases móveis, então, a gente fala bastante também de HPLC para explicar esses desenvolvimentos. Bom, e aí, tudo isso, né, para garantir controle de qualidade do produto que a gente está trabalhando no desenvolvimento. Então, as farmacopéias, os guias, vão dar direções para a gente resolver os principais problemas, os principais focos relacionados à qualidade, a gente precisa alinhar tudo isso com a legislação e com os guias internacionais, por isso que tem que ter também esse conhecimento do ICH, que representa hoje os guias principais, né, aceitos internacionalmente, e aí a gente vai fazendo aí os links, né, para a validação do método que é necessário para o próprio método de controle e também para garantir aqui que a gente vai avaliar o estudo de estabilidade de maneira confiável e também garantir que os próprios matérias, os materiais de partida, as matérias-primas do insumo farmacêutico ativo tem qualidade suficiente para que a gente possa investir na qualidade do próprio produto, tá bom? Então aqui na validação o principal aspecto é a própria RDC-166 de 2017 em relação ao próprio ICH-Q2 que está hoje na revisão 1 mas que está no momento aí de revisão para a versão 2, né, então aqui a gente está justamente no processo de revisão para termos o Q2-R2 que deve trazer algumas inovações, alguns detalhes em relação a validação de métodos espectrométricos, todo mundo está aguardando isso, ele deve trazer alguma coisa de calibração multivariada que a gente também não tem, então isso está sendo bem esperado. Aqui os estudos de estabilidade que hoje na verdade essas duas RE e RDCs foram, caíram, né, e a gente tem a 318 que acabou aparecendo com alguns desafios novos, né, e aqui alguma coisa de desenvolvimento seguindo o próprio Q11 do ICH e a norma técnica 06 de 2015, ok? Bom, voltando aos aspectos então de métodos analíticos, para que a gente consiga obter todos esses objetivos para que a gente atinja todas as nossas metas, né, várias coisas devem ser estabelecidas, então os diluentes, os solventes, a técnica de preparo de amostra, se vai ter ultrassom, se vai ser refluxo, se vai ter crescimento, se vai ter digestão, filtração, que tipo de filtro, agitação mecânica, então são itens que a gente às vezes acaba passando um pouquinho por cima, né, que não é só da técnica analítica principal em si, mas que vai ter uma relação muito importante com o próprio resultado confiável do método. Se a gente não tem uma boa amostragem, a gente não tem um bom resultado, se a gente não tem um bom preparo de amostra, a gente impede, né, de ter um bom resultado, um resultado confiável. A gente deve estabelecer qualquer ordem de grandeza, então qualquer concentração que vai ser a nossa concentração de análise, no caso aí de fitoterápicos, extratos vegetais, extratos naturais, a gente também precisa definir os marcadores analíticos, os padrões para teor e para empresas, a própria estabilidade química da etapa de análise, as técnicas de identificação para garantir que aquilo que a gente está analisando é de fato aquilo e as técnicas de quantificação para confiar nos próprios valores, né, que vão estar nas nossas especificações, ok? Bom, então a gente vai aqui passo a passo, né, conhecendo a estratégia do produto e do IFA, a gente vai ter aí vários pontos para se preocupar. Como eu falei, quanto mais informações, melhor vai ser o nosso trabalho, então a gente tem que pensar, tem que fazer análise de risco, a gente tem que ver impactos de uma lista de situações. Então, a forma farmacêutica vai trazer algumas preocupações diferentes, então se é um sólido vai ter uma característica no meu método, na minha especificação, se é um líquido vai ter outra, se a gente tem um produto de liberação controlada, a gente vai ter um ponto diferenciado, se o comprimento é revestido, se ele tem um revestimento gastro-resistente, algumas características do próprio IFA, que vão estar ligados a impurezas, a possíveis degradações, inclusive pela própria análise da estrutura, tem estrutura química que está mais sujeita a sofrer uma oxidação, tem estrutura que está mais sujeita a sofrer uma hidrólise, e a gente deve avaliar tudo isso. Conhecimento da tática do desenvolvimento, então a gente deve saber um pouquinho de quais recipientes vão chegar àquele resultado pretendido, lançar um produto que é sublingual e um produto que vai ser retarde é muito diferente, então recipientes também diferentes para cada foco, para cada meta a ser atingido. Fazer a nossa pesquisa é importantíssimo, então buscar as referências, as farmacopéias, às vezes os artigos, a literatura pertinente, e para a bancada começar a enxergar alguns resultados e alguns testes, validar para comprovar o que a gente conseguiu identificar e quantificar, e finalmente transferir para o controle de qualidade para implementar na rotina. Então aqui a gente teria a etapa completa desde o início do projeto até o final. E os testes e a parte analítica propriamente dita, como é que fica? Então o teste físico, identificação, teor, impureza, produtos de degradação, micotoxinas, micotoxinas e agroquímicos, aqui resíduos de agrotóxicos, estão direcionados para produtos fitoterápicos, então são preocupações com extratos vegetais, que são hoje também bem desafiadoras. Metais tóxicos, que seriam impurezas elementares, solventes residuais, quiralidade, polimorfismo, completam essa lista. Então aqui a gente tem, na verdade, tudo aquilo que eu já mencionei anteriormente, de preocupações, que devem ser esclarecidas, mas que vão, na verdade, desencadear métodos diferentes, técnicas diferentes, que depois de desenvolvido, a gente vai ter que validar. Ok? Aqui eu coloquei alguns aspectos analíticos, algumas técnicas, geralmente mais direcionadas para o nosso desenvolvimento, então na linha de identificação, a gente tem o IR, o infravermelho, a gente tem a Timlier Cromatography, que é a cromatografia em camada delgada, a gente tem a cromatografia em camada delgada de alta eficiência, a cromatografia líquida de alta eficiência e a cromatografia a gás. Para a teoria de enfermidade, ainda existem alguns métodos envolvendo também titulação, que é uma técnica um pouco mais moderna hoje, considerando aí as situações atuais, e o UV visível, então aspecto de fotometria de absorção ultravioleta visível, que também deixou de ter um ponto tão significativo de importância, porque ela não é seletiva na sua base conceitual, então ela fica devendo aqui na característica da seletividade, e foi, na verdade, bastante, quase que na maior parte do tempo, substituída por completo pelas técnicas cromatográficas, que vão ser realmente as principais, que a gente vai estar usando no dia a dia, que vai ser o nosso foco da principal ação da rotina aqui, do desenvolvimento, um pouquinho de cromatografia gasosa também, mas a gasosa aqui sempre com a sua aplicação em solventes residuais, né, então a gente vai ter isso daqui também, absorção atômica e ICP, no caso de análise de minerais, né, então produtos que são poliminerais, polivitamínicos, a gente vai entregar também essas técnicas, e no caso aí de metodologia hoje, seguindo farmacopéria americana para empresas elementares, a gente vai ter a direção aqui do ICP, que pode ser OES, né, então aquele ótico, ou o ICP massa, para quem conseguir investir um pouco mais em equipamentos. Dissolução, no caso de comprimidos, no caso de sólidos, a gente vai ter análise por espectrotometria, o previsível e o próprio HPLC. Produtos de degradação, HPLC, a gente, né, se conseguir ter isso na indústria, no laboratório, vai estar num mundo diferenciado, que é o LCMS, geralmente LCMSMS, MSAN, que vai resolver uma série de problemas, que vai esclarecer uma série de dúvidas a respeito dos produtos de degradação, então aqui a gente vai conseguir confirmar identidades, aqui a gente vai conseguir, na verdade, identificar com mais segurança rotas de degradação, né, mecanismos de degradação, e também o GC, né, então cromatografia gasosa, às vezes a cromatografia, a gás, também acoplada, espectrometria de massa, e o HPTLC. Já falei de solventes residuais, né, então solventes residuais, aqui, cromatografia gás, e em geral, a gente, se tiver um redspace para fazer esse preparo de amostra, e essa introdução da amostra, melhor ainda, facilita bastante, metais, também já mencionei, absorção ICP, e aí alguns métodos ainda gerais, né, então pH, densidade, massa, solubilidade, que seriam aqui na lista dos testes específicos. Então, olha o número, né, de equipamentos, na verdade, aqui não tem todos, aqui a gente tem a amostra, né, dos equipamentos que estariam envolvidos, então, para que a gente conseguisse, né, para que a gente consiga, né, para que a gente consiga, para a gente consiga ter tudo isso listado na nossa etapa analítica para garantir a qualidade do produto, do IFA e do produto, ok? Bom, um pouquinho de exemplo, então eu coloquei aqui alguns exemplos, né, para a gente enxergar todas essas técnicas um pouquinho mais de perto, então aqui eu tenho o TLC, ele tem o seu destaque ainda na indústria farmacêutica, apesar de muita gente relacionar a cromatografia em camada delgada como sendo uma técnica aí mais ultrapassada, mais antiga, mais rústica, mais primitiva de cromatografia, mas não é, então ela também teve a sua evolução, ela hoje também tem aqui equipamentos que permitem obtenção de resultados de maior eficiência, de melhor performance, nós temos várias placas, né, cromatográficas de qualidade excelente, que na verdade são aí do HP, então da alta eficiência do TLC, e que vão levar a resultados que são na verdade insubstituídos. Perfil cromatográfico, no caso do estado vegetal, é um exemplo, então a própria Anvisa tem aí algumas regulamentações específicas, né, solicitando que seja introduzida na nossa rotina a análise, né, por HPTLC para mostrar o perfil cromatográfico de estratos vegetais, e assim a gente consegue garantir que aquela planta é aquela planta, que aquela planta não é uma irmã, uma parente da família, da classe botânica, que veio da folha, aquele extrato, aquele conjunto de marcadores analíticos, então vieram de partes da planta específicas. Então a gente tem informações aí que são realmente muito importantes, vindas ainda do TLC. E aqui eu coloquei esse exemplo então que tem aqui um extrato que é de cafezinho, né, então é um extrato vegetal, que são as folhas do Matenus salicifolia, né, um homem aqui científico, e aqui a gente consegue ver com alguns padrões, 3-beta-fiandelon, o alfa, alfa-mirina, a beta e o beta-citosterol, então que são aplicados aqui na forma de padrão que dão manchas características e específicas aqui na nossa placa, né, a gente consegue então fazer a caracterização da amostra. Então, algumas amostras inclusive estão descritas, algumas técnicas desse tipo são descritas nas formacopéias e tem inclusive gabaritos para essas placas e se não tiver a presença de certos marcadores, a gente não consegue garantir a identificação daqueles dados como sendo exatamente aquele que se pretende, ok? Então, aqui tem as estruturas, né, e isso numa técnica rápida, numa técnica de um custo menor e que ainda vale bastante a pena. Aqui um outro exemplo, então, ao invés de aplicar de fotos, aqui a gente aplicou bandas, né, fazendo com que seja inclusive melhor a visualização do maior número de compostos e aqui está meio fraquinho, né, porque ela não tem uma fluorescência, mas a gente tem então a gente tem então a condição de avaliar muitas amostras ao mesmo tempo e inclusive fazer a análise aqui de amostras que sofreram degradações diferentes que a gente coloca numa mesma placa para fazer comparativo. Se mudar um perfil desse, se mudar uma mancha, se mudar uma altura, a gente já tem um resultado. Então, isso é bem interessante. Aqui já o extrato vegetal que tem fluorescência, então, que tem aqui características particulares, né, então a gente consegue acompanhar inclusive pelas cores, então aqui essa banda que é muito importante estar presente na amostra que vai ser descrita, aqui os padrões que devem estar presentes e coincidentes na nossa amostra e todo esse perfil, então, da distribuição dessas bandas, da altura, da intensidade, das cores e da fluorescência que vão representar se é ou se não é o material pretendido. E nesse caso, inclusive, eu coloquei um exemplo de estudo de estabilidade. Então, 12 meses a gente pode estar fazendo o comparativo e conseguir acompanhar a estabilidade. Ok? Então, no HPLC a gente vai ter inclusive a chance de trabalhar com análises preparativas e separar frações e a própria parte analítica, onde a gente vai poder fazer a quantificação. Separou tudo, então, a grande versatilidade da cromatografia vem de conseguir desenvolver um método que separa. Separa o ativo, separa o espírito, separa a impureza e consegue, então, ter a visão do todo, da qualidade total daquele IFA, daquele produto e consegue quantificar separadamente tudo isso que está sendo visto. Alguns exemplos que nem sempre é fácil, então, desenvolver método por cromatografia nem sempre é fácil. A gente tem aí o grande trabalho do analítico justamente no desenvolvimento de métodos por HPLC. É uma técnica muito versátil, tem muitas colunas, tem muitas características e condições, mas acaba levando a necessidade de dedicação maior ao conhecimento para garantir uma boa qualidade de método. Aqui a gente está vendo uma separação que é complicada, que é da pimenta doce, então, nós estamos com carotenoides nesse cromatograma e a gente consegue perceber que nem sempre a gente obtém o melhor resultado de primeira, então, aqui tem ainda alguma resolução que deveria ser trabalhada, algumas melhorias e a gente discute como fazer isso, como chegar ao melhor resultado no nosso curso. Aqui também, um outro exemplo, também o estato vegetal, que são amostras complexas e desafiadoras, então, aqui a gente tem a passiflora e está analisando compostos fenólicos, principalmente, então, flagonóides, persitina, o teolina e tem ainda algumas sobreposições e algumas melhorias de resolução e eficiência. Bom, resolução é um item muito significativo no desenvolvimento de métodos analíticos, a gente não quer picos largos, porque picos largos precisam de um tempo maior para que a gente consiga separar, a gente quer picos estreitos, e isso vai ser obtido com aumento de eficiência de coluna e eficiência de técnica. Então, um bom cromatografista sabe aí o caminho a ser percorrido para obter os melhores métodos. E picos sem assimetria, picos que são simétricos, porque picos assimétricos com cauda levam à dificuldade de separação também. Esse tipo de curva é muito significativo para a gente facilitar o nosso trabalho de escolha de colunas. Então, aqui a gente tem, na verdade, o comparativo de várias colunas do mercado e através desse tipo de gráfico a gente consegue rapidamente selecionar as melhores colunas. Sempre dá para comprar aquela coluna que é a melhor, bom, significa investimento também maior. Então, a gente vai ter um custo maior envolvido e nem sempre a empresa está com esse budget, está com essa disposição porque o controle de a parte financeira, o controle dos gastos do setor analítico às vezes é complicado, é um setor que gasta muito, é um setor que demora para obter resultados, que precisa de muitos padrões, substâncias de referência, substâncias químicas de referência que são caras e colunas que são caras também. Hoje a gente tem equipamentos melhorados ainda para garantir inclusive pureza de pico, então aqui eu estou mostrando para vocês que fazemos o cromatograma e ainda temos que garantir que cada pico tem pureza de pico, que não tem coeluições, isso é obtido utilizando um detector do tipo arranjo de diodos, então um DAD, que vai nos fornecer também o espectro de cada um dos picos, há também um exemplo disso, então aqui na verdade a gente tem condição de fazer uma análise em três dimensões, isso pode levar inclusive a separações diferenciadas, obtenção então de máximos de pico, cada um pode ser obtido em um comprimento de onda diferente no cromatograma, eu vou adiantar um pouquinho aqui porque eu perdi um pouco o horário, falei demais, então aqui o nosso desenvolvimento ele vai seguir duas técnicas, duas abordagens, a tradicional que é o OFET e a nova que é o Quality by Design, então cada vez mais a gente deve se concentrar no Quality by Design, o OFET é aquela abordagem onde a gente varia um parâmetro por vez e verifica aí qual que é a resposta, então isso está mais ou menos abandonado, isso está ficando em segundo plano, porque tentativa e erro é sempre mais trabalhoso, mais dispendioso e não tem um resultado melhor, então hoje a gente está indo para essa linha, que é a linha do Quality by Design, que é o desenvolvimento pensando na qualidade, então a gente foca na qualidade que a gente quer, a gente estabelece como deve ser a qualidade do nosso método, e em cima disso então vai trabalhando para chegar nesse aspecto já identificado que deve ser o ponto final do desenvolvimento, então aqui a gente na verdade trabalha com bastante estatística, trabalha com planejamento de experimentos, conhece aí os gráficos de contorno que levam às melhores condições, então conhece o efeito daquelas variáveis, e aí a gente consegue então aplicar isso para o método, só voltar um pouquinho, a gente aplica para o nosso método, para garantir então que a gente tem o melhor parâmetro, ok? Fora a estatística, fora o planejamento de experimentos, então a gente vai ter aqui também bastante trabalho, mas agora um trabalho direcionado para a qualidade. Bom, dentro então da cromatografia tem vários itens que a gente tem que conhecer para trabalhar no desenvolvimento, várias seleções que são importantes, várias situações aí que a gente precisa saber, né, lidar, qual tipo de HPLC inclusive, qual tipo de coluna, será que a gente vai usar troquiônica, será que a gente vai usar fase reversa, fase normal, que tipo então de fase estacionária é a melhor, né, será que é uma fase ligada, será que é uma relique, então tudo isso a gente aborda no nosso curso, e precisa saber para desenvolver os nossos métodos. Só para destacar, a relique na verdade é um tipo de interação mais recentemente estudada, né, que é a interação hidrofílica, e ela vai ser bastante significativa, muito útil para análise de compostos que tem uma polaridade maior. Então aqui quando a gente fala de log P, né, então aqui a gente vai estar caracterizando o nosso IFA, nosso insumo farmacêutico ativo, nosso ingrediente ativo ali, que tem a importância farmacológica, e vai conseguir determinar qual seria a principal técnica, né, a principal, então, condição do método cromatográfico. se for aqui nessa, dessa ordem, né, então log P com resultados de menos 1,7 até o valor aí, então entre, na verdade, né, menos 2 até o valor de menos 4, a gente vai ter uma boa indicação para a relique, e é o caso, por exemplo, aqui de muitos, muitos medicamentos que a gente pode desenvolver na área hoje dos antivirais, tá, que é um aspecto que está bem em moda, né, então, a ciclovir, que é um antiviral tradicional, ele está aqui nessa linha, ele tem uma análise que seria interessante pela própria relique, ele é derivado de uma brasa em nitrogenado, ok? E com essas técnicas juntas, né, de cromatografia, a gente consegue analisar praticamente tudo, quando a gente consegue analisar quem é polar, apolar, solúvel, insolúvel, iônico, não iônico, de massa molar, alta, baixa, basta o quê? Basta saber, né, de todas as opções e da versatilidade da cromatografia, ok? Pessoal, muitas colunas, né, que a gente deve conhecer, que a gente deve saber escolher, muitas características diferentes, então tudo isso são aspectos importantes a serem trabalhados, né, no nosso curso, e o que vai ter impacto aí na melhoria da qualidade desse nosso método, então reduzir a coluna, reduzir a partícula, diminuir o diâmetro interno dessa coluna, vai levar a cromatogramas de melhor qualidade e, portanto, a gente vai conseguir, inclusive, reduzir tempo de análise e tempo de dinheiro, então vai ser aí muito significativo da rotina, ok? então eu coloquei aqui alguns exemplos de comparativos, colunas com recobrimento metil, octil, octodecil, né, aqui mudança de fase móvel, para a gente também ter aqui condição de separar mais ou menos os nossos itens, né, os nossos elementos de interesse, as nossas substâncias, coloquei aqui para vocês também alguns exemplos de cromatografia a gás, então aquilo que eu falei de solventes residuais, tem aqui um exemplo, olha, não é tão simples quanto pode parecer a princípio, então aqui a gente tem classe 3, solventes residuais aqui, desde etanol, acetona, pentano, então tem metilacetato, tem comeno, tem epitano, que deve, então, ser possível de analisar por cromatografia a gás para que a gente possa verificar se no produto tem algum tipo desses solventes e quanto tem desses solventes, na verdade, no IFA, e em algumas situações a gente leva essa especificação também para o produto acabado, então aqui tem um pouquinho disso, e aí a gente entra na espectrometria, o UV, que também vai ter a sua publicação, a gente tem aqui caracterização, com bandas de absorção, máximos, que vão permitir que a gente saiba que é o que não é a substância, e se a gente conseguir uma seletividade para não ter interferências, a gente vai conseguir fazer uma análise em um comprimento de onda fixo, esse método é mais rápido, é mais barato, e pode levar resultados também bem confiáveis, mas deve-se investigar a seletividade. Algumas vezes a gente faz, inclusive, complexação para aumentar a seletividade, e muitas vezes isso funciona, mas aí vai ter uma etapa anterior que a gente prepara de amostra, a gente tem que ver os contensos. Usando outras regiões do espectro eletromagnético, o UV é só uma pequena faixa desse espectro, então indo para outras regiões, o infravermelho, a radiofrequência, o raio-x, a gente vai ter outras técnicas importantes. Então aqui a gente pode ter, na verdade, emissão ou absorção dessas radiações e medir a interação da matéria com essas radiações. Então a gente pode trabalhar com a absorção acômica e analisar metais, é o caso dos poliminerais, por exemplo. Então aqui a gente vai queimar a nossa amostra e esse vapor agora gasoso do elemento metálico vai absorver radiação que está vindo de uma lâmpada, que tem radiação no comprimento de onda característica. Aqui outras formas de introduzir a amostra, que é o forno de grafite, e aqui um exemplo do plasma. Então aqui a gente consegue uma temperatura maior, consegue também atomizar a minha amostra e agora fazer com que ela emita a radiação que a gente vai poder medir. Uma técnica muito sensível que se acoplada com massa me dá o resultado magnífico de caracterização de confirmação e que hoje então deve ser justamente o ponto nosso de chegada das melhores características para avaliar impurezas elementares. Então aqui seguindo o USP 232 que é o método geral e 233 e o próprio CH que é 3D. Tá bom? Então impurezas metálicas e metais. Um pouquinho de exemplo de aplicações de infravermelho. Então pelo infravermelho a gente vai ter a identificação do IFA a identificação daquela matéria-prima e vai saber se mudou alguma coisa se mudou algum grupo funcional se ela oxidou se ela sofreu algum processo aí de modificação estrutural pela diferença de espectro aqui do infravermelho que a gente vai conseguir avaliar. Então aqui também alguns exemplos de comparações o canino que a gente quer procurar aqui nessa matéria-prima tem que ter bandas de absorção específicas aqui também acompanhando então partes diferentes de extrato vegetal a gente vê algumas mudanças significativas nessas bandas e são técnicas rápidas. O RMN que consegue visualizar isômeros são diferenças aqui de ligações estão pura que está em uma posição diferente a cromatografia normal não consegue ver isso tá se a gente trabalhar com uma coluna aí muito 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 boa às vezes é possível separar isômeros mas aqui no RMN a gente tem a caracterização específica da estrutura então isso é muito importante e o polimorfismo também que a gente vai conseguir reconhecer a geometria ok massas então eu vou dar um exemplo aqui o que a efeitometria de massa ficou tão famoso olha que interessante noropinefrina é um neurotransmissor dopamina também é um neurotransmissor e as duas estruturas são muito similares tem somente a diferença aqui desse grupo hidroxila que não aparece aqui na própria dopamina mas olha os espectros são muito diferentes a gente tem aqui uma função de caracterizar inequivocamente de identificar inequivocamente os fragmentos de massa que uma estrutura mesmo que similar a outra vai ter em relação ao seu resultado dessa estrutura similar então isso daqui é muito poderoso ok um pouquinho aqui de como isso é feito infelizmente né ou felizmente não sei na cromatografia líquida o massa só ele tem um poder de fragmentação que é reduzido então é difícil que a gente fique só com acoplamento do massa precisa de um triploplolo para melhorar o resultado mas aí a gente tem uma qualidade muito significativa né para identificar mesmo a substância pouquinho aqui que a gente tem que fazer também nesse desenvolvimento completo é saber a distribuição do tamanho de partícula que pode impactar na dissolução que pode impactar portanto na biodisponibilidade e os folimorfos então por que é tão importante saber a geometria porque diferentes cristais daquela mesma substância química podem atuar no organismo com velocidades diferentes né tem solubilidades diferentes ok então aqui o polimorfismo avaliado por difração de raio-x uma outra técnica que a gente fala né durante o nosso curso e aí a gente consegue comparar fornecedores aqui por exemplo eu tenho ângulos de difração de fornecedores diferentes para a mesma na verdade molécula que é o ritonavir tá bom e aí a hora que a gente compara com a dissolução então aqui tem a estrutura cristalina vista por microscopia tem o dado de difração de raio-x e o comparativo das curvas de dissolução de três marcas de comprimidos né da mesma substância que é o loco suprofeno quando a gente entende um pouco disso a gente consegue responder a pergunta que muitas pessoas fazem do porquê às vezes um genérico tem um tempo de ação muito maior do que o comprimido de referência que é aquele mais caro então vale a pena comprar o referência será que a gente pode substituir pelo genérico e ter a mesma eficácia que muita gente pergunta né então quando a gente entende esse tipo de resultado a gente consegue perceber que às vezes o que acontece é a mesma substância tem a mesma qualidade nos itens de controle de qualidade tradicionais mas a hora que a gente olha a estrutura cristalina o polimorfo podem ser polimorfos diferentes porque vieram de fornecedores diferentes e vão levar então a perfis aqui de dissolução que podem impactar na biodisponibilidade ok e aqui os testes gerais então vão completar esse desenvolvimento e vão dar essa caracterização do total tá bom pessoal eu acabei me estendendo um pouco me empolguei no começo falei um pouco demais e acabei passando um pouquinho do horário mas eu espero que tenha sido proveitoso que tenha despertado principalmente a curiosidade de vocês e a vontade de saber mais desse universo que é um universo muito interessante que é o desenvolvimento e a validação de métodos analíticos a validação vai ter aí uma característica forte na estatística e tudo isso pode ser muito bem desvendado tudo muito bem conhecido para quem se dedica a estudar e quem participa então dos nossos cursos de desenvolvimento de validação de métodos ficaram interessados ficaram curiosos tem perguntas então vamos ver aí se eu posso ajudá-los né se eu posso ajudar a responder alguma perguntinha esse material ficará disponibilizado olha eu sei que a live vai ficar gravada e você vai poder assistir novamente agora o material de verdade eu não sei a gente vai ter que perguntar aí para o pessoal do racismo tá bom então boa tarde né para quem me falou boa tarde mas acho que era boa noite Aline tá falando aqui que foi uma boa aula muito obrigada viu Aline por aqui aparecer na nossa live né acompanhar a nossa live alguma pergunta a Sandra também tá dando um joinha aqui não querem perguntar nada o nosso curso intensivo ele tem duração de 60 horas as aulas são ao vivo né a gente tem interação total podem perguntar podem interagir e também tem o material disponibilizado na plataforma e aí vocês podem assistir novamente a aula podem aí ter um tempo maior para inclusive acompanhar o material que vai ficar disponibilizado lá na plataforma é uma outra característica desse curso é que ele tem uma aula prática então no final a última aula nossa que tem oito horas de duração ela é prática e a gente vai olhar com detalhes a própria validação vai fazer uma validação junto vai trabalhar com os dados brutos vai fazer todos os testes estatísticos vai trabalhar com planilhas de cálculo testes F, T e etc necessários e também vai fazer algumas coisas relacionadas aí à prática real das técnicas cromatográficas não dá para trazer todas as técnicas analíticas mas eu tento mostrar o funcionamento de vários equipamentos preparo de amostra de vários equipamentos aí do lado prático durante as aulas nosso foco é sempre aplicado então isso que vocês viram sempre com exemplos com resultados mas nessa aula prática a gente realmente chega na execução e tem aí uma abertura aí real da aplicação dessas técnicas ok pessoal esse curso é oferecido para o Brasil tá bom então não importa eu estou vendo aqui perguntinhas né sobre o local né onde a pessoa se encontra então o curso na verdade é oferecido para qualquer pessoa a gente tem gente participando inclusive de outros países tá não tem restrição nenhuma e aí o que acontece você vai ter as aulas ao vivo como eu falei ao vivo online né e aí você vai ter também as aulas gravadas na plataforma pode ser assistida depois então espero que eu esteja respondendo aqui a pergunta da Aline é eu não consigo saber exatamente o nome das pessoas tá não estou tendo acesso a essa informação a Lígia adorou Lígia Ligiane desculpa verifica lá né pra você conhecer melhor nosso curso tá bom a Cátila também tá bom o Tiago gostou também obrigado o Tiago Larissa muito boa aula obrigada então essa característica aí de onde vocês estão não vai atrapalhar tá bom então a gente tem alunos de todos os lugares e o nosso material vai chegar certinho pra você a nossa aula ao vivo acontece as terças-feiras das 18h30 às 22h30 e o material todinho todas as videoaulas todos os materiais todas as apostilas tudo que eu uso de exemplos né especificações reais de produtos etc ficam disponíveis na plataforma pra vocês fazerem o download do material e pra assistir a aula quantas vezes desejarem aí no período de acesso tá bom tem uma pergunta mais técnica aqui que eu tô vendo que eu também não consigo saber exatamente o nome da pessoa mas ela tá perguntando aqui pra mim se a gente consegue fazer a patronização secundária de uma substância caracterizada hoje não isso era possível na 899 a gente fazia sim o uso de padrões secundários em situações aí de validação diferenciadas mas hoje tem um item da requisição né da regulamentação da 166 que diz que a gente tem que usar a substância química de referência farmacopeica e tem que ter então o laudo né do que foi adquirido na farmacopeia se não tem nenhuma farmacopeia nenhuma nenhuma o que que dá pra fazer dá pra usar uma substância sim que não é de origem farmacopeica né como nosso padrão mas aí ela tem que ser caracterizada essa caracterização ela é bem complicada então tem empresa que acaba preferindo né que nem fosse o caso aí de não ter na farmacopeia porque a caracterização na verdade tem que ser enviada na forma de um relatório a gente tem que contratar uma empresa pra fazer esse relatório de caracterização e as técnicas tem que ser no mínimo o RMN a assonância magnética nuclear a própria espectrometria de massa e o infravermelho que são técnicas próprias de caracterização então acaba na verdade às vezes sendo complicado porque a Anvisa questiona porque abre precedente porque um monte de coisa e nem todas as empresas prestadoras de serviço estão conseguindo atender as necessidades pra caracterizar também uma lista de substâncias diferentes tá bom como que faz pra se inscrever no curso pessoal essas questões então eu vou direcionar aí pro pessoal do racismo tá bom então minha atuação aqui é mais técnica né é fazer um pouquinho da propaganda assim do curso mas esses aspectos aí de investimento condição de pagamento eu vou pedir pra entrar em contato com a secretaria lá do racine e pode enviar acho que mensagem aqui mesmo pelo direct né do instagram do racine que alguém vai responder pra você desculpa mas eu é que não tô aí preparada pra responder esse tipo de pergunta ok a Larissa tá perguntando se é EAD né então olha Larissa vamos lá é ao vivo online então você pode assistir de qualquer lugar aí basta que você tenha uma conexão a gente vai interagir com as aulas ao vivo né todas as aulas e o material também vai ficar disponível na plataforma para que você possa rever a aula ou caso você perder um pedaço alguma coisa ah você pode rever aí pode baixar o material né e quantas vezes for necessário até que você conclua aí seu período de acesso e a última aula é uma aula prática tá então essa é a proposta do curso é um curso de 60 horas o nosso foco é tudo isso que eu falei hoje mas muito mais um pouco né muito mais detalhando cada aspecto tá bom então o curso aí bem direcionado mesmo para quem tem essa vertente analítica para quem quer investir em desenvolvimento profissional para quem quer atuar nessa linha de P&D né e precisa ter uma formação mais consolidada na área analítica tá bom ok pessoal tem mais alguma perguntinha que eu consigo ver por aqui deixa eu ver fala mais sobre CG como assim o Paola no nosso curso a gente vai falar tá desde os conceitos né da cromatografia a classificação os equipamentos as diferenças hoje de equipamentos as aplicações preparo de amostra as dificuldades que a gente tem para fazer CG porque que hoje o CG não é a técnica principal da cromatografia nas principais linhas industriais então na farmacêutica na cosmética na alimentícia mas ele tá sempre presente em algumas aplicações muito importantes então a gente tem uma restrição né da substância sendo analisada por cromatografia a gás ela tem que ser volátil termicamente está senão a gente vai ter que ter uma reação de derivatização essas reações de derivatizações tem que compensar por quê? porque é um passo a mais porque vai levar a maior variabilidade de resultados né então tem que compensar compensa compensa em algumas situações por exemplo análise de olhos fixos e olhos essenciais óleos minerais a gente tem lá uma um analito que não é termicamente estável e volátil que é o ácido graxo né que a gente quer avaliar naquele óleo mas mesmo assim a gente analisa por CG e não por HPLC porque CG é muito mais eficiente tem uma separação excepcional de número de compostos os picos são mais estreitos e a gente consegue então um resultado que não é comparado com outras técnicas tá bom então a gente discute tudo isso e mostra também esses resultados tá bom aí a Graziele fala da linearidade com efeito matriz aqui quais são os produtos que seria aplicado ao teste de linearidade com avaliação de produto matriz eu não sei se eu entendi direito a pergunta mas é o seguinte o efeito matriz ele tem que ser né então obrigatoriamente ele deve ser avaliado tem que ser avaliado quando a gente tem uma amostra complexa quando que a gente já sabe que a amostra é complexa a princípio um extrato vegetal que eu citei hoje algumas vezes aí em vários exemplos é uma amostra complexa então um extrato vegetal tem uma matriz que pode interferir na resposta analítica se isso acontece a gente tem que verificar o nosso método sofre influência daquela matriz então a gente vai fazer uma linearidade então vai fazer uma curva de calibração com o padrão só em solvente e vai fazer também a adição de padrão na própria matriz para obter uma curva né e vai comparar principalmente aí num teste estatístico os coeficientes angulares dessas duas curvas essas curvas tem que ser paralelas elas vão estar com coeficientes lineares diferentes mas tem que ter coeficientes angulares estatisticamente similares tá para serem consideradas paralelas esse é o teste de paralelismo a gente avalia por um teste T em geral né e consegue comprovar se o nosso método vai ser possível na utilização só de solvente com padrão ou se a gente vai ter que ter uma outra metodologia uma outra extração uma outra técnica de quantificação para que o efeito matriz não interfere ok ok pessoal tem mais uma perguntinha ainda da área da padronização se dá para usar na análise de rotina para o controle na análise de rotina então isso é mais flexível o que eu falei é no caso da validação na validação você não vai conseguir usar um padrão secundário mas se você tiver a substância química então caracterizada para análise de rotina em algumas situações você vai ter uma flexibilidade maior nem sempre tá porque a gente tem também várias indicações do uso de padrões primários que são as substâncias químicas de referência são farmacoféicas também nas análises de rotina ok vai ter algumas situações vai ter algumas características aí particulares mais alguma pergunta deixa eu ver tem uma pergunta que eu tô lendo aqui que ainda não apareceu Graziele gostou da aula que bom Graziele eu peço desculpa só que eu tive que dar uma corridinha ali no final e acabei não conseguindo falar tudo que eu queria porque eu falo mesmo bastante é muita coisa para falar é um aspecto muito amplo de muitas coisas importantes mas participa do nosso curso que você vai ter chance então de ver tudo isso com muitos detalhes deixa eu ver aqui a Vivian eu acho que é a Vivian crítico para que ele possa ser considerado o método que eu vou escolher bom depende um pouco do foco daquele método então o que eu quero com aquele método é impureza é teor a uniformidade a dissolução então o que eu quero analisar com aquele método então tem mostrar que tem aí metas diferentes e aí são métodos diferentes que eu vou empregar mas supondo que você estivesse falando de um método por exemplo para teor para quantificar a quantidade do ativo dentro da forma farmacêutica dentro do medicamento a principal característica que o meu método analítico vai ter que ter é a seletividade se ele não consegue selecionar aquilo que eu vou quantificar em detrimento de todo o resto que vai estar presente do recipiente do diluente do solvente do corante e etc e etc das impurezas né dos produtos relacionados então dos compostos relacionados né então se ele não consegue ser seletivo esse método não serve a princípio existem algumas possibilidades por exemplo empregar o método espectrofotométrico que não é seletivo e fazer a calibração multivariada mas isso entra num outro item para abrir um outro modo de desenvolver método então em geral é claro o método quando a gente vai usar ele na rotina ele vai ter que ser validado são todos aqueles parâmetros que vai ter que dar certo tem que ter a repetitividade tem que ter exatidão tem que ter linearidade na faixa de trabalho específica tem que ser seletivo tem que ter robustez então tem que ter tudo que a validação prevê mas se você me perguntar assim logo de cara quando que eu descartaria uma técnica um fator que eu descartaria é se ele não é seletivo e eu preciso analisá-lo no estúdio ok porque aí o resto não adianta ele ser preciso não adianta ele ser exato quer dizer ele nunca vai ser exato porque eu não vou acertar porque eu vou estar quantificando mais de uma coisa e ele não consegue selecionar só aquele meu interesse tá bom tem mais uma perguntinha do Fábio as especificações de produto de degradação são baseadas de acordo com a quantidade daquele ativo que degrada não então quando a gente faz a degradação forçada na validação a gente tem um limite de degradação tem o mínimo tem o máximo que é pra desafiar o método em si que é pra ter o produto de degradação pra gente enxergar no cromatograma e garantir que aquela validação consegue ter um método que tá em validação que estava sendo validado é um método que consegue analisar aqueles compostos que apareceram ali aquelas substâncias frutos de degradação que apareceram que podem aparecer durante a estabilidade mas na estabilidade a gente vai ter limites né pra essas substâncias que são específicas que tem que atender a resolução que é 318 tá tem que atender a 53 também de 2015 que é de produto de degradação e que vai mudar por conta de algumas situações então se tem ali um alerta de toxicologia o limite é menor então se a gente tem aí aspectos relacionados e cai ali no limite de notificação apenas a gente vai notificar se cai no limite de quantificação a gente vai ter que fazer a quantificação se cai no limite de qualificação a gente vai ter que qualificar inclusive empregando alguns testes toxicológicos pra colocar isso daí dentro de padrões também de toxicologia às vezes vai ser só preditivo com software e às vezes vai ter que ter mesmo um estudo toxicológico pra comprovar isso é por isso que eu mostrei aquela planilha de cálculo do coifa né então os limites das substâncias que vão aparecer aí durante um processo de estabilidade que são produtos de degradação né por conta de processo por conta de temperatura por conta de prazo de validade ciclo de vida né do produto muitas situações diferentes e etc tem que atender a limites que são específicos tá bom não é tão fácil assim né falar é isso e vai ser assim ok pessoal será que tem mais alguma coisa olha eu acho que é isso então por enquanto eu espero encontrá-los aí durante as nossas aulas né durante o curso agradeço bastante a atenção de vocês essa live vai ficar gravada né divulguem aí pros seus amigos e passam a inscrição aí a gente se vê em outras oportunidades tá bom se quiserem também me procurem aí nas redes sociais se quiser esclarecer alguma dúvida né me procurem e eu espero encontrá-los em outras oportunidades pessoal muitas dúvidas muitas perguntas quando a gente estuda bastante então estudem bastante né sejam críticos e nunca deixem de investir em conhecimento abraço pra vocês boa noite ok adorei aí né dedicar esses minutos pra falar um pouquinho sobre essas técnicas tão importantes e que eu gosto tanto tá bom abraço pra vocês bom resto aí de noite e até mais